Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal como é que vocês chamam meus parceiros, meus snipers Bom gente, hoje irei falar sobre as particularidades dessas duas lunetas que vocês estão vendo aqui e muito iniciantes E para quem já está há bastante tempo aí no mundo do tiro esportivo também tem muita dúvida sobre regulagem Qual é a diferença entre a 4x20 e a 4x32 como vocês estão vendo Já tem várias diferenças aqui que vocês podem ver nesse vídeo Se você quiser saber um pouco mais já cola aqui, assiste até o final Se você ainda não é inscrito, venha fazer parte da família mais precisa e mais sniper aqui do Brasil Venha seu sniper junto com a gente e já aprendeu um pouco mais sobre as carabinas de pressão E sobre a sobrevivência aqui no sertão através de pescarias e plantações aí Certo galera? Então fique por dentro aqui do vídeo E sem mais enrolação, sem mais delongas, bora começar esse vídeo aí Bom rapaziada, para início de conversa vocês podem ver que a diferença de tamanho e espessura São quase irreparáveis Não tem como você não deixar de ver o tamanho e a espessura Por exemplo aqui para vocês A 4x20 ela é bem mais fina do que a 4x32 por exemplo Vocês podem ver Em relação ao tamanho, eu acho o tamanho delas quase idênticos Em relação ao comprimento Vocês podem ver Ela só está maior um pouquinho por conta dessa estampinha aqui Eu vou tirar aqui, vocês vão ver que elas vão ter o mesmo comprimento Olha aí rapaziada, eu já tirei a estampinha aqui Está todas duas aqui como vocês podem ver Pelo que eu vi galera, até eu não sabia disso A 4x20 é um pouco maior do que a 4x32 Ela é um pouco mais longa, um pouco mais esticada Vocês podem ver que as duas pontas dela aqui estão igualadas Certo? No mesmo nível ali Só que sobrou um pouquinho aqui da 4x20 Vocês podem ver Então a 4x32 ela é um pouco mais robusta Um pouco menor E um pouco mais larga também Como vocês podem ver aqui onde você coloca o olho Para ver o retículo da luneta Que é aquela cruzinha que muita gente conhece assim E o objetivo dela aqui também, que é onde vai entrar a imagem para cá Vocês podem ver que a 4x20 é um pouco mais estreita Não que isso vá dificultar, vai ser ruim de você ver É quase a mesma coisa, só muda em relação ao tamanho da lente mesmo Em relação ao zoom galera As duas são a mesma coisa, não muda nada A única coisa que muda é o tamanho da lente E a 4x32 ela amplia um pouco mais do que a 4x20 Por isso que ela é 4x32 né Mas elas são miras fixas, certo? Ela não tem botão de ampliar mais Digamos assim né Vamos simplificar assim né Tem muita gente que acha que se você rodar aqui Alguma coisa vai ampliar mais Vai aproximar bastante Vai deixar mais nítido Mas não, é só essa mira mesmo que vem nelas Fixas, certo? Outras lunetas vem né Com ampliação maior Com o objetivo de você ampliar E deixar o alvo bem mais próximo Mas essas aqui não são desse tipo Certo galera? Mas são ótimas lunetas Eu recomendo para quem está iniciando Para quem é intermediário Até para você que é avançado Já tem muito tempo de tiro esportivo Com carabina de pressão Ou se gosta de fazer seus campeonatos Suas brincadeiras Então são lunetas aí que eu recomendo Você vai gostar bastante Claro que algumas Muito raramente Pode vir com algum defeito No retículo Na regulagem Às vezes demora muito para pegar uma regulagem Mas vai depender também da experiência E da paciência também De quem estiver utilizando pela primeira vez Ou se você é intermediário Então acerta já a experiência Mas sempre elas conseguem vir Com a regulagem bem fácil Bem simples né Bem simplificada De você poder estar regulando Como vocês podem ver rapaziada A diferença é bem visível também É onde você vai regular ela Certo? Só existem esses dois mecanismos De regulagem né Até onde eu sei Da 4x32 E da 4x20 Galera Como vocês podem ver A da 4x32 É um parafuso Que ele vem com cliquezinho Certo? Eu vou até girar aqui Para vocês poderem ouvir Já a 4x20 Não tem esses cliquezinhos Você só vai simplesmente Apertar ele Ou saltar né Para fazer a regulagem Então eu vou mostrar para vocês Aqui os cliques Que tem da 4x32 Não sei se deu para vocês Eu virei galera Então esses cliquezinhos aqui Ajuda bastante também Na regulagem E dá um somzinho assim Mais dinâmico né Dá um som melhor Para a luneta também Ainda mais essa particularidade Para a 4x32 Já a 4x20 Ela não emite muito som Na verdade Não tem som Você só vai vir com a chavezinha aqui Ou com a unha mesmo Você vai girar aqui ó Ela só vai girar normal Sem fazer nenhum barulhozinho Mas é show de bola também Então rapaziada A diferença entre elas São basicamente estas Que vocês estão vendo Em relação a regulagem Os parafusos Só o tamanho E a 4x32 Vem com uma coisinha ali a mais Para dar mais uma dinâmica a ela né Que é esses cliquezinhos Na hora de regular Que é bem bacana também É bem legal Mas a 4x20 Também é uma ótima luneta Eu recomendo Ela não desregula Com tanta facilidade Se você souber manusear Tem vários vídeos aqui no canal Onde eu mostro Como vocês podem manter Ela sempre regulada E a 4x32 também Eu vou estar deixando aqui Na descrição Se você quiser dar uma olhadinha Para aprender um pouco mais Vai lá dar uma olhada Que vai ajudar bastante vocês aí né Agora galera Eu vou mostrar para vocês O retículo delas A parte onde você vai colocar o olho Para ver aquelas famosas cruzinhas Que a luneta tem né Lá que vocês podem ver Já está aparecendo aqui já no vídeo Deixa eu só focar aqui galera Olha lá a cruzinha lá ó É porque tem que ter um lugar exato Para vocês poderem visualizar Bem galera Vou tentar acertar aqui O lugar da câmera Então a diferença entre elas A maior diferença delas galera Para muita gente está aqui ó Muita gente diz que aqui é menor É fica muito pequeno Mas se você souber olhar direitinho Se vai fazer avisado aqui Das cruzinhas direitinho Você quase não percebe diferença Certo No olho é bem mais fácil Mas são idênticas As linhas delas são A mesma coisa A entrada de luz Em onde você vai colocar o olho Aqui é um pouco menor De uma para a outra Agora eu vou mostrar para vocês A 4x32 Ela é até um pouco mais fácil galera De mostrar as cruzinhas dela ali O retículo dela Por conta que o visor dela É um pouco maior A câmera já consegue visualizar E focar um pouco mais Naquelas cruzinhas Que tem lá dentro né Que é o foco dela O objetivo Então eu vou mostrar para vocês Aqui também ó Olha lá ó Vocês podem ver ó Já achou até com um pouco Mais de facilidade Mas também não é tão fácil Você ter que saber Onde colocar a câmera ali Para ela poder visualizar ó É bem nítido tá galera É bem limpo É bem nítido É porque para focar lá dentro É um pouco difícil Você estar segurando assim com a mão Aí focou galera ó Deu para focar ó Está até um pouco empoeirada a lente Eu vou limpar Eu estava guardado E antes que eu esqueça Eu gostaria de mandar um salve Para todos os meus patrocinadores Aqui do canal Meu parceiro Eduardo Meu parceiro Gleidson Meu parceiro Jailson Tamo junto Todos vocês Meu parceiro Maxwell Francivan Teixeira Meu parceiro aí também Fernando também Que mandou aí também A calça camuflada A caixa de chumbinho E a toda a galera aí Que patrocina o canal Muito obrigado Satisfação total Sou muito feliz aí Pela participação E a contribuição De todos vocês aqui Para o canal Mandar um grande salve Especialmente também Para o meu irmão Diego também Que sempre está aqui Apoiando e patrocinando O canal Tamo junto a todos vocês Muito obrigado Juntos aí Sempre somos mais fortes Então vocês são meus snipes aí também Mais precisos aqui também Galera Mandar um salve aí Para a galera que está assistindo também Que está se inscrevendo Sem vocês também O canal não estaria Crescendo e tendo essa força Que está tendo aí Todos os dias Bom rapaziada Em relação aos parafusos Os parafusos São os mesmos Tem lunetas Que vem com aquela chave Aquela famosa chave Alien Que são essas chaves aqui Eu não sei se eu pronuncia Eu não sei se eu pronunciei corretamente Mas são essas chaves aqui São diferenças da chave estrela Do parafuso convencional Parafuso comum Algumas vêm com esses parafusos Alien Que o pessoal conhece assim E tem delas que vem com esses Parafusos em estrela mesmo Comunzinho Que você encontra Até em lojas de construção Material de construção Ali em oficinas São parafusos mais comuns Então vai variar muito Do site Da empresa que você comprar Pode vir com esses parafusos aqui Ou com esses Mas É quase tudo a mesma coisa Só vai servir para apertar Ali em cima dos trilhos Da carabina E um detalhe muito importante Sobre as lunetas Que muita gente tem dúvida Eu uso Ou não Mote de absorção de impacto Como o vídeo já está muito extenso Está muito demorado Galera Eu vou deixar esse assunto Do monte de absorção Para outro vídeo Se vocês quiserem esse vídeo Sobre o monte Se é preciso ou não Se é realmente necessário Se realmente Ele ajuda Muda alguma coisa Em relação a luneta A precisão A recuo E a impacto Certo? Se você quiser saber um pouco mais Sobre esse monte de absorção Que o pessoal muito pergunta Para saber se realmente É necessário Então vocês reagem Bastante aqui nesse vídeo Comenta aqui embaixo O que vocês acharam também Que no próximo vídeo Eu posso estar falando aí Para vocês sobre o monte De absorção de impacto Certo galera? Então é isso rapaziada Eu vou ficando por aqui Eu espero que eu tenha ajudado vocês A tirar mais dúvidas Sobre a 4x20 E a nossa 4x32 aí Certo galera? São lunetas aí Ótimas para quem está iniciando Um tiro esportivo Com carabine de ar comprimido Carabine de pressão Então tomem cuidado também Usem sempre óculos de proteção E façam seus disparos Em locais onde não tenha crianças Grande circulação de pessoas E o ideal E o ideal é um lugar Bem distante da cidade Onde não há Nada por perto Para você poder ficar Na sua segurança E no conforto também As outras pessoas Certo galera? E é isso aí Aquele abraço Tamo junto Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Aqui do canal Meus parceiros Meus snipers E valeu! Tchau!